Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal, aqui é o Júlio Souza trazendo mais um box aqui para vocês e hoje tem novidade, tem produto aqui que eu nunca trouxe e eu vou estar mostrando para vocês aqui, certo? Então antes de mais nada já deixa aí o seu like se inscreve no canal, você que está assistindo esse vídeo, tem bastante gente que assiste o vídeo mas ainda não é inscrito no canal, isso aí ajuda bastante o nosso crescimento aqui e a trazer conteúdos melhores para vocês, opções novas de produto e tudo mais, beleza? Então ativa o sininho, se inscreve aí e deixa o seu like, vamos lá para a abertura dos pacotes vou começar por esse aqui, essa caixa de isopor, quem acompanha o canal aí, quem já vê outros importadores aí comecei também fazendo box, já deve imaginar o que é esse daqui, comprei pelo AliExpress cada um desses produtos aqui me custou 40 reais e demorou 21 dias, não sei o que está acontecendo com o correio esses dois últimos meses aí, está demorando demais, tinha um produto meu que chegava em menos de 15 dias mas está demorando mais de 20 dias aí para chegar, então vamos abrir essa caixinha aqui tem que ser cuidado esse daqui é boa a proteção, o vendedor manda nessa caixinha é bacana, porém é ruim de abrir só é ruim de abrir olha aqui, olha aqui, são Redmi AirDots aqueles fones da Xiaomi bom, o vendedor disse que é original né, mas não dá para acreditar muito, mas é muito bom esses fones eu já vendo, já desde que eu comecei a importar, nunca tive problema, qualidade do som muito boa então assim, vale a pena você trazer, paguei que nem vocês viram aí, 40 reais em cada um tem 3 unidades aqui ele mandou esse negocinho de brinde aqui, de uma cor nada a ver, mas tudo bem e eu revendo aqui, já cheguei a vender esse fone aqui a 160 reais agora eu estou diminuindo o preço, como deu uma baixada na procura vou ver se eu vou estar vendendo a 100 reais, 120, vamos ver como é que vai estar o mercado aqui e aí, é esse preço aqui que eu vou estar revendendo esses fones, mas vale muito a pena beleza? vou deixar esse aqui gelado então, esse pacote aqui agora pessoal esse aqui são 3 unidades do Smartwatch T900 Pro Max um Smartwatch muito bom vai aparecer aí o cardzinho do vídeo dele que eu fiz aqui do review desse relógio completo é um dos vídeos mais acessados aqui do meu canal vale a pena você conferir eu vou abrir ele aqui e mostrar pra vocês mas se você quiser ver ele em detalhes assiste esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição também caso você queira comprar esses produtos de fornecedores confiáveis vai estar aí também na descrição o link, certo? então ó, foi pago em cada um deles 92 reais demorou também 21 dias mesmo tempo pra todos esses produtos foram comprados no mesmo dia chegaram também no mesmo dia então tá aqui ó ah não pessoal fiz errado, esse aqui foi o contrário esse aqui na verdade então peraí é que me trollaram aqui na caixa então foi ao contrário esse aqui é a novidade é o Smartwatch DW07 cada um me custou 71 reais veio 2 unidades e nesse pacote aqui tá os T900 que eu vou abrir daqui a pouco tá bom? nós vamos abrir esse daqui então vamos fazer assim eu vou deixar esse aqui de lado já abro ele pra mostrar pra vocês e vou abrir esse daqui que é os T900 demorou também 21 dias, tá? poxa, é bem enganado aí na embalagem e eu anotei errado ó, então tá aqui ó desculpa aí o meu erro fui trollado por mim mesmo anotei errado ali isso que eu ainda conferi antes de gravar mas tudo bem então tá aqui os T900 Pro Max relógio muito bom ele tem um preço um pouco mais elevado mais caro que o X8 Max mas ele é muito bom esse relógio só pela embalagem você já vê que ele é top vou abrir um aqui pra mostrar e olha aí ó não vou ligar ele porque tem um vídeo aí completo então ó muito bom esse relógio aqui muito bom mesmo dá uma conferida lá no vídeo vocês vão ver que é top e agora a gente vai abrir esse daqui que é a novidade esse eu nunca trouxe primeira vez que eu tô trazendo o pessoal da da AliExpress tá mandando bem embalado esse aqui veio até com um plastiquinho mas veio meio rasgado mas tudo bem mas olha a embalagem dele é bem bonita eu vou fazer um review aqui desse desse relógio mais detalhado então eu não vou abrir ele diz lá que ele tem até joguinho nele e eu não errei o pacote não pessoal era esse mesmo esse na verdade saiu a 92 reais cada um ele tem um preço maior e os T900 saíram a 71 reais cada um então foram esses os preços eu que errei aqui na hora de falar tá bom me perdoem mas é aqui um relógio bem bacana uma boa opção aí pra vocês estarem trazendo também então ativa o sininho pessoal pra você não perder o vídeo de review desse smartwatch aqui que eu vou fazer tá bom muito obrigado até aqui você que tá acompanhando aí Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau